Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver vendo o vídeo Galera, vou fazer mais uma mexidinha maneira aqui pra vocês, vamos ver se vai dar certo Essa mexida eu nunca fiz, eu nunca fiz essa mexida, não sei se vai dar certo Esse pássaro aqui é um pássaro que não tá finalizando, é um pássaro que canta a roda mas não finaliza O passarinho canta muito mas não finaliza Eu vou começar por baixo, vou começar colocando pouco tempo de fêmea pra ele Arrumei uma femezinha pra ele Ele não disparou pra fêmea nem nada mas é uma fêmea fria também Então eu vou começar por baixo e ver o que acontece O que eu vou fazer? Eu vou levar ele até a fêmea Quem acompanha aí sabe que eu costumo levar a fêmea até o macho Dessa vez eu vou levar ele até a fêmea E ao invés de eu colocar a fêmea dentro da gaiola dele Eu vou colocar ele dentro da gaiola da fêmea Ou seja, vai ser como se fosse uma mexida num gaolãozinho os dois juntos Entendeu? Um dia e meio de fêmea Porque eu ia botar um dia mas vocês escolheram baiana, vocês escolheram serra É tudo de muita fêmea, essas passarinhas não é de pouca fêmea não Então o que que acontece galera? Eu vou colocar os dois dentro da gaiola dela Ou seja, a gaiola é pequena então tem menos espaço pra eles poderem ou pra ele correr dela ou ela correr dele Entendeu? Não questão de briga, de brigar Mas os dois vão ficar juntinho Próximo Um tá sempre próximo um do outro Isso daí vai dar mais um gás pra ele, entendeu? Então eu vou fazer isso Eu vou tá levando Vou fazer aqui como eu gosto de fazer Vou tá levando ele até ela Entendeu? Pra ele conhecer ela Fazendo uma abrinha aqui em casa Cheio de cimento Aqui tá a fêmea Aqui tá a fêmea Fêmea aí que eu vou mostrar pra ele Olha ele aí Eu costumo levar a fêmea até o macho Entendeu? Quando o macho tá cantando Que aí ele dispara pra fêmea Ele faz isso, faz aquilo Dessa forma que eu tô fazendo aqui ele não faz nada Não faz nada Até porque também Passarinha ainda não tá pronto Nem nada Mas vamos ver Vou fazer aqui do jeito que eu vou levar pro torneio E vou mostrar pra vocês Tá aí ó galera Aí ó Tudo no esquema Aí pra resumir pra vocês Um dia e meio Com ele dentro da gaiola da fêmea Bota um ninzinho Se bem que eu vou tirar esse ninzinho aqui Que esse ninzinho tá muito grande Bota um ninzinho Bota um gilózinho Daqui a pouco eu vou botar um milhozinho Matinho Entendeu rapaziada? Meio dia Meio dia que eu falo é Por exemplo Cheguei no torneio agora Acabei de ganhar o troféu aqui com o Ligerin 186 cantos E amanhã eu vou puxar esse Esse garotão aqui Pra ver se a gente consegue pelo menos finalizar ele Passarinhozinho desacertado Vamos ver se dá bom Adoro esse escolheiro baiano Escolher o Serra Baiano Escolherinho Tô partindo pra ir Esse ano se Deus quiser Tô esperando só o Tesouro do céu Sair da muda aqui Pra gente poder Rodar o rio todo Se Deus quiser Viajar aí pra fora do rio Mandar um alô aí pra galera de São Paulo Da Bahia Recife Galera que tá sempre comentando aí Que tá sempre acompanhando a gente no canal aí Galera de Pernambuco Paraíba Espírito Santo Onde tá o Arma Secreta Enfim Tamo junto rapaziada E rapaziada do Rio também né Que tá sempre no canal aí Parabenizando aí Elogiando o canal Brigadão aí rapaziada Tamo junto E vamos ver se vai dar certo Tudo que Que a gente faz com amor Com carinho Com dedicação Dá certo galera Tá aí ó Aí ó Os troféuzinhos Os troféuzinhos Tudo desse mês Tudo desse mês agora De dedicação Dedicação e bons tratos É isso aí que traz o resultado desejado Tamo junto rapaziada Olha rapaziada Acabei de ganhar o torneio aqui ó Já tô voltando com o passarinho Do jeito que eu falei pra vocês ó Dentro da gaola da fêmea ó Tirei ele agora aqui da gaola do macho aqui Entendeu? Botei ele ali na galinha que ele veio Na mexidinha vai voltar Entendeu? 150 canto Tá de parabéns meu garoto Mais uma revelaçãozinha aí Do plantel 5 estrelas João Jesus Tamo junto rapaziada Não tem um pouco de atenção Não tem um pouco de atenção E aí Tirei ele ali na galinha que ele veio E aí Tirei ele aqui Tirei ele ali na galinha que ele veio